A Alemanha ganhou de 5 a 1 da Escócia. Poderia ganhar demais? Poderia. Mas sabe o que é interessante da Alemanha? É como o time funciona nas mãos do Julian Nagelsmann. O que a Alemanha jogou bem, você não faz ideia. Caralho, o maluco é brabo. Porra. E eu fico um pouco decepcionado porque a Escócia jogou nada. A Escócia fez nada no partido inteiro praticamente. A única coisa que ela fez foi um gol, uma cobrança de falta, um gol contra de uma cabeçada até que excelente do Rudiger. Mano, acredite se quiser. Os 6 gols da partida foram os jogadores alemães. E é isso, pessoal. Uma boa vitória da Alemanha aí. Ganhou com propriedade 5 a 1. Foi um jogaço. Podia ter feito muito mais. Podia ter terminado 7. Mas a Alemanha respeitou a escolação de pôde e jogou muito bem. Bom, aqui é o que eu falo com o Paco. Eu vou falar um pouco sobre essa partida. E sobre as minhas expectativas sobre a Copa e sobre quais eu vou torcer. Tá bom? O treino quer saber quais vão ser as alunas que eu vou torcer. E aí eu vou falar aqui. Enfim, aqui é o que eu falo com o Paco na Roda Lúcia. E vamos lá. Dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e solta a vinheta. A minha mãe meteu 5 a 1. Gols. Dê. Vamos lá. Flávia Wirtz. Marcou um golaço também. O Ramal Munziala. Jogador muito bom do Bayern de Munique. Camisa 10. Bom jogador. Marcou também um gol. Muito importante. O Kai Havertz, de pênalti, porque ele perdeu um gol na cara ali. Só que ele teve uma sorte que o jogador lá da Escócia, ruim pra caramba, zagueiro lá, foi expulso por ter quase feito uma falta criminosa no atacante da Alemanha. E aí ele foi lá e marcou o seu golzinho. Bom, aí já foi. Foi 3 a 0, como terminou no primeiro tempo. O quarto gol foi de Nikolaus Fukluk. O Nikolaus Fukluk. Jogador muito bom do Borussia Dortmund. Teve o seu gol, mas teve um outro anulado. Corretamente, obviamente. Mas sim, ele é uma máquina de fazer gols. O Nikolaus Fukluk. Uma pena que ele não tenha feito aquele gol lá na final contra o Real Madrid, pra poder diminuir pelo menos a vantagem aí. Mas o jogador esqueceu a final. Marcou o seu gol aí. Defendeu a mãe ali, no que ele pôde, né? Que é um bom jogador. E mandou umas recadas pro Sabich. Supera. É difícil pra ela. O quinto gol, na verdade foi um gol da Escócia, que foi gol contra o Rudiger. Cara, o Rudiger cabeceou com uma força. É claro que ele perdeu um pouco, mas ele cabeceou tão bem, que esse gol parece um daqueles gols que ele fazia pelo Real Madrid de cabeça. Só que é o contrário. É, ele teve o azarzinho lá, mas foi um jogo bem legal. Ele até jogou bem o Rudiger, pô. Eu não prometi nada. Também esse time da Escócia, cara. Esse time da Escócia é muito ruim, cara. Me desculpa de falar. Eu até gosto de defender, porque tem bons jogadores lá na Escócia. Tem o Robertson, tem o McTominay e tem o McGinn. Mas só isso também que tem. Porque o resto é tudo um catadão ali de Premier League, de Liga Escocesa, de Segunda Divisão. É uma loucura. É quase igual a seleção de pés de gatos. Enfim. E aí a Alemanha marcou o seu quinto gol, com um chute muito bem colocado do Henrique Kahn. Dentro das circunstâncias, um que eu queria estrever de falar que fez uma partidação excepcional, apesar de não ter feito gol, foi o Toni Kroos. Porque cada lançamento que ele dava, cada chance, cada jogada que ia dos pés desse centroavante que vai fazer provavelmente a sua última competição na carreira, foi incrível, porque eu acho que o Real Madrid deveria dar mais uma temporada para ele, porque ele joga muito o Toni Kroos. Muito mesmo. Então, assim... E partidação dele? Assim, foram cinco homens muito bem construídos, tá? Ao meu ver. Acho que a Alemanha fez uma estreia perfeita, tá? Só tinha chute, só oportunidades. Teve que até... Umas aí teve que pegar trabalho, tanto da defesa do Robertson, quanto talvez até doaram um ganho, que é um bom jogador. Só que, no fim, não houve muito efeito, não. Um jogo 5x1, tá? Podia ter sido mais. Que é uma puta de uma goleira. Parabéns, a Alemanha jogou muito na estreia. Bom, eu queria falar um pouco sobre as minhas expectativas do protocolo. Claro que eu vou focar muito nas azaronas, tá? Eu acho que, tipo, a Alemanha e... Vai, a Georgia vão ter total reconhecimento aqui nesse canal aqui, mesmo que ganhe ou perca os outros. Mas, então, assim... Acho que a Alemanha com o Silvinho... Não vai ir muito longe, tá? Porque pegou um grupo muito difícil, tá? Cara, a Alemanha vai ter que sofrer contra a Inglaterra, Espanha, Croácia, né? Não, Itália, né? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Foi a Inglaterra. A Alemanha vai enfrentar a Itália, Espanha e a Croácia, tá? Grupo difícil pra caramba. Vamos ver se ali... Sai alguma coisa que eu não espero nada. A Georgia tem que se dar um pouco melhor. Também é difícil, mas se dar um pouco melhor. Vai pegar Portugal, República Tcheca, ou a Tcheca, ou a Turquia. Apesar de ser o Mazzarone, dá pra você ainda pensar que dá pra se classificar, né? Mas eu acho difícil. Bom, enfim. Aqui quem fala pro Paco, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma boa vitória da Alemanha e boa sorte aí na Eurocopa, então. Vai ter jogos bem legais aí. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e falou o canal que gostou. Tchau.